Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui trazer uma novidade pra vocês Boa tarde pra vocês Eu sei que nós estamos vivendo um dia Muito tristeza Um dia muito terrível, né? Essa cordovírus que está assolando O mundo inteiro Mas aqui eu vim trazer pra vocês essa novidade Até mesmo você pra ouvir depois desse vídeo Depois que passar essas calamidades Aí você vai adquirir um produto Que eu acabei de receber agora aqui Vou mostrar pra você aqui, ó Chega mais, meu camarão, vem Aqui, ó O produto aqui que eu recebi É falando sobre Uma maquininha Essa maquininha aqui é muito boa Entendeu? Essa maquininha também Não precisa de conta bancária Pra você usar essa maquininha Vou abrir agora aqui, ó Não abri ainda, ó Tá lacrado Chegou agora, agora Chegou agora mesmo Chegou Já estou fazendo já Um primeiro vídeo aqui Sobre vendas Apesar eu vou botar no meu canal Canal Escola de Profeta Eu vou colocar lá Porque Não tenho outro celular Pra fazer exclusivamente Se o canal só de vendas Quem sabe Eu também vou fazer um também Um canal de vendas Mas vou usar o meu próprio canal De Escola de Profeta Pra poder Postar esse vídeo E vocês vão todo o vídeo Vamos lá Vamos pro vídeo? Vamos lá Vamos abrir agora a caixinha Vamos ver o que tem dentro dela Não sei o que tem dentro É aqui Vem agora aqui, ó Vamos lá Detalhe, né A maquininha é muito boa E barata Dá você que tem Que vende Pra você mesmo A maquininha Cabe no seu bolso E cabe no seu bolso mesmo, hein A maquininha, ó Olha que beleza Ó Cabe no seu bolso Leva pra onde você quiser Você que trabalha aí É Referente Você que trabalha na rua Até mesmo você que trabalha nos metrô Você pode adquirir também essa maquininha E vai ser benção Vem aqui o cabinho pra encarregar Ó E vem também O manual também O manual Né Aceita cartões Essa maquininha aceita Visa Mastercard Impercades Ó América América Expresso Também É Dines Club Internacional E também O Ero também aceita Também Né Esse cartão Essa maquininha aceita Esse É Aceita todos os cartões Ok Vou ver o que tem mais dentro aqui Não sei Mas talvez só isso mesmo Mas ainda vai chegar Acho que o cartão Vai chegar ainda Aqui também tem um cartão também Acho que vai chegar Porque A porta que você compra Esse aí pessoal Aqui a maquininha Tem o cabinho também Dá pra cá Tem o cabinho também aqui O cabinho pra você carregar Carregar É fácil carregar Né Bota no celular Carrega lá E E só isso mesmo que tem Mas vai chegar também Com certeza O cartãozinho Que Que aqui O cartãozinho Ó Aí vai ser depois Né Conselho Vai ser depois Então essa maquina Pessoal Tá custando Cento E Dezoito É mais ou menos Dezoito reais Dezoito reais Se você quiser adquirir É só Fala comigo Através do nosso canal Escola de Profetas Deus abençoe A paz Até lá Tchau